Oi. Galera, vou trabalhar todo mundo, mano. Bora trabalhar, mano. Tá chamando a gente vagabunda? Ah, não. Já vou matar esse menino aqui. Não, é sério, é sério. Não bora ficar sentado assim, não. Mão pra cima, caralho. Vai lá pro canto, porra. Tá achando o quê, cara? Vai lá pro canto. Bora lá pro canto, porra. Quem é tu? Qual é o teu nome, caralho? Manda o teu papo. Wave, Wave. Ah, é Wave. Hum, conheço muito bem essa onda. Tu é soldado de quê? Sou assustado do... Do Red. Tu é soldado do Titio? Aham. Tu sabe que eu sou braço esquerdo e eu sei quem pisa, quem sai dessa favela, né? Tu é braço esquerdo? Eu sou braço esquerdo. Qual que é teu nome? O meu? Se você é soldado, tu saberia, não? Não, então é, porque ele não deixou eu conversar com a outra patente ainda. Alô? Ah, mas eu acho que tu tá mentindo pra mim, Wave. Você é bom... Eu acho que tu que tá mentindo pra mim. Ah... Você tá falando que eu sou mentirosa dentro do meu mofo? Não, é porque se tu fosse braço esquerdo, tu estaria com G3, um AK. É, então já bora começar aqui, Wave. Não, 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 cabuca! Bora começar aqui. Tu é bom, tipo, sob pressão? Ah, caralho. Ok, uma mão já foi. Tu vai dizer o seu papo real aqui, o que que tu tá fazendo aqui? Não, 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 não. Bora, bora conversar aqui. E sem, não, sem gaguejar. Eu quero sem gaguejar. Tá, o que que você quer? Quero que tu fale o que que tu vai fazer aqui, que vai debochar ali dos meus moradores. Não, não, eu só fiz botar a galera pra trabalhar, tá, farmando salário ali, tá ligado? Não, mas é que, né, você acha que aqui é igual médico que a gente ganha dinheiro por hora? É que a gente tem que trabalhar, tem que ir na rua da nossa vida, porra. Tá achando que aqui é os médicos igual tu, que tem a vida ganha? Caralho, que ganha por hora, não tem que ir aí no crime, enquanto tu tá aqui debochando deles, tem os parceiros nossos aí na rua, dando a vida por esse morro aqui, caralho. A polícia vem aqui, mata o nosso, mata uma família, mata um irmão. E você, com a vida, ganha falando isso? Não, não, bora trocar ideia, ô. Qual que é teu nome? Pra você, tu pode me chamar de Mademoiselle Tiffany. Tiffany? Mademoiselle. Mas pode ser só Tiffany? Não sei se tu merece só o Tiffany, não sei. Não, a gente pode sair pra pegar uma intimidade, tá ligado? O que que tu acha? Sair? É. Nós dois? É, pô. Perdeu o morador, o cliente, o pergamento, a polícia de volta, vai lá. Fiquei sem palavras. Imagina, imagina um soldado e a braça esquerda. Não, a gente, não, não, não seria uma mais ideia ainda, deixa eu até guardar aqui minha... Posso abaixar a mão? Posso abaixar? Não, pode abaixar a mão agora, tá. Me passa seu número, ô princesa. Princesa? É, pô. Pior que eu acho que eu já até salvei teu número, deixa eu ver. Sério? Aham, pra tu ver como tu é gado, ó. Caralho. Caralho, eu botei princesa, já tinha teu número. Ah, tu salvou como princesa, tu salvou todas como princesa? Não, não, só você, só você. Ah, só eu. Esse vídeo é meu gado, velho. Não, eu te mandei um oi, bebê. Oi, bebê. Tu sabe que chamar de bebê tem que botar pra mamar, né? Não, pô, o que é isso? O que? Você gosta? O que, de mamar? É, pô. Ah, não sei, depende. É, mas pode vir no nosso encontro, tá ligado? Ah, a gente vai ter um encontro, então. É, então. Vamos ver isso, então. Vou ficar ansiosa por isso, então. Eu vou te chamar, viu? Vou preparar o lugar e vou te chamar. Não, fechou então, tá? Beijo, Tiffy. Tá, beijo. Bom trabalho, viu? 11h51 ela pode tirar o gesso, tá? Tchau.